Fala galera, olá a todos os fãs Certo, o Game de hoje é mais um vídeo para vocês Estamos aqui na nossa série da nossa Maravilhosa Wallet Que está cheia de coisa, vamos lá Esse episódio de hoje nós vamos tentar explorar Um pouco mais o nosso chipreact Mas eu estou, eu reparei que Eu descobri um negócio aqui, eu acho que eu já posso Colocar a máquina Se eu estiver bem certo Eu acho né Tem um tesourinho aqui E vamos fazer uma exploração Também tentar achar O nosso primeiro Quark E também já nos prepararmos Para a luta contra o Silneiro que não deve estar Muito longe para chegar Então, e vamos também fazer Os sacos de areia gente Para salvar a nossa base Porque eu fiz isso daqui Mas eu acho que eu vou tentar finalizar Com um saco de areia para não ficar trolando Né, a nossa casa Ficar cheia de De água quando chegar A próxima estação Bem então, vamos nessa que o episódio está apenas Só começando a fazer esse indivíduo E vamos nessa Uma das coisas que eu vou ter que fazer muito aqui gente É o kit de reparo de bácula Você vem aqui Faz duas Duas cordas E E vai precisar de ferrão de abelha Você vem aqui Na alma náutica E pronto, você vai ter o seu kit De reparo de barco Beleza? Bem gente Para nossas próximas etapas Nós vamos precisar fazer o seguinte aqui Vou precisar de Bambu Pronto gente, vamos ver o que nós temos aqui Você perde um pouco de sanidade Nossa senhora O que que é isso? Stony Road Turf Não sei o que que é Mas ganhamos Codas Moedinhas Uma cartola É bem interessante Vou deixar ela aqui Fica um ícone Mas pelo menos temos uma luneta né A luneta eu vou levar lá para a base Vocês vão vir com esse bambu aqui em refinação E você vai ter que fazer isso daqui ó Certo? Como eu falei Tente sempre fazer um grupo de três Você vai vir para as estruturas aqui embaixo ó E pronto Usando dois negócios desses você faz Até quatro sacos Então eu ainda vou precisar de um pouco demais Mas já dá de fazer uma graça Então Bem safe não é? Bem gente Como aqui eu não tenho Muito o que fazer Eu acabei de pegar um ataque de Crocodogs Vou levar para os Water Rivers Vou levar para os Water Rivers Mordeu Pronto 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 Olha o que que eu acabo de achar gente É se não é o cérebro né Vou deixar ele aqui Que pelo menos já sei onde está o cérebro Né Muito bom isso daqui gente Pegou um pouquinho de uma luminiscência Por aqui tá gente Então Agora nós temos finalmente um pouquinho de luz Estava sendo um pouquinho Tenso né Para os meus capacetes Lanterna tudo E bom que aqui nós podemos sempre pegar Isso aqui aparece direto gente Bem gente A nossa velha Como vocês viram Nós aprendemos a fazer Já pegamos um barco pronto Então vamos aprender a fazer A nossa velinha Porque a velinha do nosso barco foi Ele estava com outro Mas essa daqui é um pouco melhor Do que a que nós estamos né Então Bem legal né Acho que agora com isso daqui Fazer só mais um kit de reparo E aí a gente pode finalmente Bem gente Vamos ver se eu consigo fazer então Aí Despertou Quase eu voei gente Só que eu fui envenenado hein Só que eu fui envenenado hein E aí Pronto Pronto É Ó Aqui foi onde um deles morreram Fechou Fechou Que a coisa que eu tenho O O Miner hatch aí E essa é a mochilinha né É Essa mochilinha Ela É melhor do que ela né E é isso Bem gente Eu havia me esquecido Que eu preciso De mais uma Mais uma outra coisinha aqui né Que é as algas Tá Então Vamos Se precisar só de 3 algas Já tá bom demais Tá É o que você precisa né gente É isso daqui ó Essas 3 algas Coral Coral e o antídoto E o antídoto Fazendo isso você vai ter o seu Antídoto Finalmente aprendido E agora é só tomar Que encerra na hora Você volta a ficar sadinho Olha só Isso aqui é um Life Give Emulet Então eu não tinha feito um ainda né Não sei por que razões Eu não fiz Eu só peguei né Então agora Na magia Eu já tenho ele liberado Como as nossas duas últimas considerações Gente eu peguei uns cocos ali né E aí você vai fazer o que né Coco Com teia né E... Duas cordas É o Fish Farm né Então vocês conseguem aprender isso né Só quero ter mais uma outra coisa Que nós vamos fazer aqui né Que ela fica na aba náutica Ó Eu preciso de 4 bambus Pronto A gente está na nossa lua cheia E aí nós vem aqui na aba náutica Lá em baixo Lá em baixo Já era ó Vocês vão ver ó Ué Vocês vão ver que nós temos o Tá Extracto né Eu acho que eu deve ter ganhado de um blue print de algum boss Beleza então Fazendo isso agora fica mais fácil né Deve ser um dos blue print que eu não sabia do que que se tratava né Provavelmente foi isso né Então agora vamos fazer um kit de reparo E aí nós vamos Posicionar onde vai ser o nosso extrator de TAR Certo gente como vocês viram O meu mundo Já venho com alguns Pronto né Então você vem aqui ó E coloca o extrator Tudo bem Ele vai começar a fazer a extração E agora nós já podemos se preparar para a próxima máquina Mas isso nós vamos deixar para o próximo vídeo Bem? Se gostaram do vídeo já sabe Deixem seu like nele Se inscreve no canal Se eu não muito comento que vocês acharam E nos contamos aí amanhã Com a nossa O Alan Continuando a nossa exploração aqui Pelo nosso Shipwrecked Até a próxima Falou Tchau tchau